Bem-vindo, quem é ele? Você sabe quem ele é? Não, ele não pode chamar de ID. Mas, com essa roupa, eu acho que ele é um professor do E.B.F. Você é o staff do seu trabalho? Ah... Ah... É... É... Você... Não parece ser um救助ante. Tem ainda um homem em Rémiu. Ele já está chegando por 6 dias. Isso é um驚quente. O que é isso? Ei, não tem nada de falar. Desculpe, por causa de nós. O que foi? Tem alguma coisa que aconteceu? Mas... Como é isso? Como é isso? Ei, não tem nada de falar. Se você for assim, ele não tem que ir embora. Não tem nada de falar. 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 E, não tem nada de falar. E, não tem nada de falar. TIEFE 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 70 m TIEFE 80 m TIEFE 90 m TIEFE 119 m E, não tem nada de falar. Vamos lá. Ah, Yu. O que você disse que o Solano estava falando sobre isso? Eu não sei o que é isso. Manon! Tugumi, o que é? Não precisa saber. O que é isso que você não conhece? ... 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 Hírio! ... ... Tem alguma coisa? Eu estou procurando um produto de um bom carbono de carbono. Eu estou aqui para o médico, mas eu não sei o que é esse produto. Eu vou te dizer, eu vou te ensinar. O carbono de carbono de carbono? Ah, é um pod. Um carbono de carbono. Um carbono de carbono. Um carbono de carbono. Você vê? Sim, está em frente. Ele... é assim. Fique bem! Entendi. Não pode falar nada. Depois, veja o manual. O controle é simples. Entendi. Vou colocar aqui o pod. E também... Esse homem também. Sim, sim. O manual é? Vejemos! Com o controle do controle. O controle do sangue... Com o controle do sangue. Com o controle do sangue. Com o controle do sangue. Com o controle, é uma bisogante! É uma nota! Bem,甚麼... Muito obrigado aceita dizer. Bem, tem evitado. Existente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.